O que é Fnex? Fnex? Não sei o que é Fnex. Explica-me. O que é Fnex? Eu não sei. Fnex o que é? Fnex? Adicionar em Bairro Social. Aí vocês vão ver. Bairro Social. Adicionar Cui8, mano. Droga da Aguito. Estamos aí mais um dia. Como é que estás feira ao domingo, pá? Não dá, pá. Um gajo já podia ficar em casa e quê? Mas um gajo é trabalhador. Um gajo tem que meter comida na mesa para pagar as contas. É isso mesmo. Mas um gajo está a precisar de gasolina, pá. Se não dá. Autonomia 349. Oh, Paypal. MBWay. Deem aí a vossa gorjeta para ajudar a meter gasolina, pá. Um gajo aqui, oh. Não apanha chuva. Oh, oh. Se quiser ainda ver a chuva. Dá gozo na chuva. Não apanho chuva. Se é que se trabalha com o estilo, pá. Nem se vê a jubar na rua. Sim, senhor. Mais pedidos para mim. É assim que se quer mesmo. Vocês que acordam em tarde. Ao fim de semana, não fiquem confusos. Bom dia ou boa tarde. A partir do meio dia, já é tarde. Já não tem nada a ver com o dia. Tá bom? Boa tarde então. Não. Esse elevador aí é bem instável. Olha aí. A banda toda. A banda já está no zero agora. A queda não é tão grande. Mas agora a sério. Não façam como eu. Não nem encontro hoje nos elevadores. O elevador pode ceder. Vocês já pararam para pensar. Se a mulher for a mais velha do relacionamento. Quando a gente fala em diferença. Qual é a diferença melhor? Um homem mais jovem. Interessa por uma mulher mais velha. Tipo ontem choveu, ué. E hoje está agrandação. Bora nadar aqui. Tempo de antena ao Evaristo. Foi pedido. É não o Evaristo. Sim. É. 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 Essa exposição. É. Está aparecendo um Gurena. O que é isso? Eu estou com a cara Bom dia, barista, está bem Tomas 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 Toma Ah, transição Olha, engasgou-se o Evaristo Toma, até canta o Evaristo, já ganhou esta merda Parece o pai do Tozeu, Evaristo Isto já eu não faço também, estás a ganhar Evaristo 1-0 Até tem o mic e tudo O gajo devia ser era cantor, não era beatboxer Evaristo Beatbox Ah, o gajo tem um canal só disto Ok De onde é ver isto, pá